Hey meus amigos, o Karma de 2022 acredito que ficou pra trás, já que estamos começando o ano de 2023 e temos boas expectativas para o conteúdo do anime de Boruto, pois como sabemos começaremos a readaptação, a continuidade da adaptação do conteúdo do mangá, e caso você queira saber as informações que já saíram já sobre esse conteúdo e é novo por aqui, não se esquece mano, se inscreve aqui no canal, ativa aí o sininho, likezão aí se curtir no final desse vídeo, tamo junto e bora conferir essa bagaça aí. Pois bem meus amigos, começando então o vídeo de hoje, como comentamos aqui no vídeo anterior, dematemos um pouquinho sobre como o anime de Boruto, ele vem sendo meio que desleixado ali na sua produção, pelo menos no ano de 2022, já que ficou mais do que perceptível que o estúdio Pierrot, basicamente eles estão meio que encolhendo ali né, fechando a mão, pra produzir conteúdos exclusivos para o anime de Boruto, aqueles arcos ali de transição e tal, que não tem nada a ver com o conteúdo do mangá, eles estão meio que com um baixo orçamento ali de produção, porém como a gente tinha comentado anteriormente também nesse vídeo, a gente sabe que a produção eles estão pegando pesado ali né, eles estão investindo muito pesado, quando se trata de conteúdo vindo por parte do mangá. E sabendo disso, com o anúncio do mês passado da Jump Festa, a gente ficou sabendo que o arco do code que está presente no conteúdo do mangá, ele chega agora a partir do mês de fevereiro. E sabendo disso, temos algumas leaks aí que já saíram ao longo da semana, em que temos alguns pontos muito positivos pra essa adaptação, mas também temos alguns pequenos pontos negativos, que podem impactar um pouquinho no começo desse ano. E quanto a essas leaks, elas nos revelam ali basicamente que o arco do code, ele já está sendo produzido desde o mês de outubro, algo que deixaria esse arco mais ou menos em torno de 4 a 5 meses de produção. Coisa que a gente já viu sendo feita um tempo atrás, mais especificamente durante o arco do filme, em que a gente estava ali pelo episódio 40, episódio 40 e poucos ali, e a gente já estava recebendo as primeiras leaks do episódio 65, que foi basicamente o primeiro super episódio do anime de Boruto, entre a luta ali de Naruto e Sasuke contra Momoshiki. Então a partir do momento que a gente sabe que a produção, eles têm tempo pra trabalhar, a gente sabe que a coisa vai ser boa. E então o que foi revelado aqui, é que basicamente o arco do code começa em fevereiro, mas que já está em produção aí há alguns meses atrás. Pelo menos como foi revelado, os episódios mais importantes, que precisam ali de um tempo a mais de produção, que precisam de uma equipe melhor pra estar trabalhando ali em cima disso. Inclusive, mano, foi revelado também o retorno aí, né, de alguns animadores ali, alguns diretores de animação também, pro conteúdo desse arco, como o caso do Masaki Endo, que basicamente vai retornar agora também no arco code, deixando assim esse arco como um arco completamente promissor pra 2023, tanto com o tempo de produção quanto o investimento do estúdio em cima desse material. Porém, como a gente comentou no vídeo sobre o possível cancelamento ali, né, ou a baixa verba de orçamento ali pros episódios de transição do conteúdo do anime, a gente chega então em um ponto meio que negativo disso tudo, que seria mais ou menos o quê? Sasuke Hitsuden, que foi completamente hypado ali durante o evento da Jump Festa, só que de qualquer maneira, ele também vai ser um arco de transição. Bom, então não sabemos se realmente esse arco do Sasuke, ele vai ter algum tipo de grande orçamento ali pra produzir esses episódios. Episódios esses que vão do começo de janeiro agora, né, nessa próxima semana, até o começo do arco do code, lá na metade de fevereiro. Enfim, basicamente a gente ainda não sabe como que vai ser a entrega do conteúdo dessa Light Novel, porém o que a gente imagina é que parte desse conteúdo está começando a ser produzido agora. Então, vocês sabem, né, Boruto trabalha ali com rotação de estúdios e tal, estúdios menores vão pegando episódios de transição, conteúdos ali que são só pra dar aquela distanciada entre o anime e o mangá, então a gente ainda não sabe se esse ponto de Sasuke Hitsuden pode ser um ponto negativo ou não. Mas pelo que a gente já imagina, realmente Sasuke Hitsuden pode ser somente mais um arco de transição ali, até a chegada do evento principal de 2023 com o arco do code. Cortando aqui o vídeo rapidinho, pessoal, pois eu tinha gravado esse vídeo ontem e saiu informações sobre o Sasuke Hitsuden hoje. Então, basicamente, complementando aqui essa informação de Hitsuden sobre a questão dele sofrer ali a penalidade por conta da transição e tudo mais, a gente teve então revelado a staff do episódio 286, que vai ser um dos últimos episódios de Sasuke Hitsuden. E segundo a staff aí que a Anime Blue soltou, a gente tem então como direção ali, storyboard, basicamente o Noriyuki Abe, que é um cara que tem muita experiência com o Boruto, fez ali o episódio da luta contra o A.O., vários outros episódios ali, ao longo da franquia também tem uma vasta experiência ali com filmes de Bleach e tudo mais. Além de que na parte da direção de animação temos então o nome do Shiyuki Tanaka. Sendo revelado, ele é um cara aí que já participou como diretor de animação aí de vários episódios importantes, inclusive da luta ali do Naruto Barion contra o Ishiki, assim como também a luta do Rashiki contra Naruto e Boruto. Então esse cara é um cara experiente, ele já participou também como animador ali também do episódio 65, Naruto e Sasuke versus Momoshiki. Já participou também como animador no episódio 192 ali, aquele do passado do Kawaki. Então é um cara extremamente experiente. Além de que o roteiro desse episódio ele vai ser feito pelo Coach Genobu, que basicamente é o cara que escreveu a primeira Light Novel de Boruto. Então é um cara experiente, é um cara que escreve bem o primeiro arco do anime de Boruto e da primeira Light Novel, né, que é uma adaptação ali. Ele sempre serviu como uma boa referência para episódios de transição ou arcos exclusivos do anime. Então muito provavelmente esse episódio de Sasuke Tsuden pode ser o único, né, que vai estar um pouco acima da média, sendo provavelmente um dos últimos desse arco e também o arco que pode trazer aí a resolução da batalha, a resolução desse arco em si, mostrando que talvez não seja completamente o arco inteiro que vai acabar sofrendo aí essa penalidade. Mas é claro, temos que esperar o episódio sair para a gente poder saber se realmente vai ser bom ou não. Enfim, segue aí o fio do vídeo com o que a gente já tinha gravado anteriormente. E agora com relação ao arco do Koji, temos alguns adendos curiosos aqui sobre essa adaptação. Primeiramente, o que tá rolando por aí, os primeiros rumores desse arco, é que o Boruto vai estar utilizando a roupa do mangá. Pois é, exatamente esse é o primeiro rumor. O segundo rumor que tá rolando é que o Naruto também vai estar com a roupa do mangá. Teoricamente falando, né, o pessoal tá comentando aí que ele estaria utilizando o casaco escuro. Mas, é claro, é apenas um rumor. Não há confirmação ainda de que essa mudança de visual vai ser feita tanto no Naruto quanto no Boruto. Só que é um ponto interessante a se notar. Outro ponto de confirmação aí pra 2023, basicamente, é que teremos aí então uma nova abertura e um novo encerramento nesse episódio dessa semana. Trazendo uma abertura que provavelmente ali vai ser composta por Koji, Eida, Borushiki, Momoshiki e por aí vai. Além, é claro, da confirmação desses visuais aí que a gente vai ver no conteúdo do anime. Se vai ser verdade ou não. Enfim, basicamente, essas são as informações iniciais que a gente tem sobre o arco do Koji. E vamos ter que esperar um pouquinho pra ver como que vai ser feito isso aí ao longo do ano. Enfim, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o seu gostei. Tamo junto, a gente se vê aí numa próxima e... É nóis! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.